O Ministério Público Fluminense denunciou dois policiais militares pela morte da designer Kathleen Romeu e do bebê dela em junho do ano passado. De acordo com o Ministério Público Fluminense, os policiais militares Rodrigo Corrêa de Frias e Marcos Felipe da Silva Salviano atingiram Kathleen Romeu quando dispararam contra pessoas que estariam vendendo drogas num local conhecido como Beco da 14, no complexo do Lins, Zona Norte, Carioca. Ainda de acordo com a denúncia, os disparos efetuados pelos policiais não atingiram os supostos traficantes e um dos tiros acertou Kathleen Romeu na cabeça. Ela estava grávida de quatro meses e, no momento da ação, caminhava com a avó numa rua do bairro. O Ministério Público chama a atenção para o fato dos policiais militares terem atirado em direção à rua Araújo Leitão, apesar de saberem que esta é uma via de grande movimento de carros e pessoas. Ainda segundo a denúncia, não havia motivo para que os disparos fossem feitos. No documento, também há o pedido de aplicação de medida cautelar pessoal com a proibição dos denunciados de manterem qualquer tipo de contato com as testemunhas que não sejam policiais militares, em especial com parentes de Kathleen. Obrigante. E aí